Juízes 7, versículo 1 a seguir, até o versículo 7 também. Juízes 7, 1 a 7, diz assim, Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, que se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale perto do alteiro de Moé. E disse o Senhor a Gideão, Muito é o povo que está contido, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, Quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo vinte e dois mil, e dez mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão, Ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei, e será que naquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo as águas, e fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão, Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, este porás a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, Com estes trezentos homens que lamberam as águas, nos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retiraram, portanto, todos os demais se retirarem, cada um ao seu lugar. Amém? Veja só o que a palavra do Senhor nos diz aqui. O povo de Israel estava com uma situação difícil. Mais uma vez, grandes inimigos haviam tentado tomar as suas posses, tentado invadir, estavam invadindo as suas terras. E Gideão foi o homem que Deus levantou, né, no meio de uma tribo, um homem que não tinha perspectivas, mas tinha muita vontade de fazer a diferença. A começar pela sua história, né, de estar malhando o trigo do lagar, tentando fazer sobrevivência, subsistência, mesmo com o inimigo tentando destruí-lo. E a palavra do Senhor diz que Deus, então, levanta Gideão para que ele possa restabelecer, né, a ordem, que ele possa retomar aquilo que é dele e expulsar os midianitas, vencer os midianitas. E a palavra do Senhor diz que há vários testes para que possa recrutar o povo. Interessante que ele começa com 32 mil homens. Na primeira vez que Deus manda, ele fala, olha, quem estiver com medo, quem for tímido, quem for medroso, não está querendo ir, né, pode voltar para casa. Talvez Gideão, como líder, achou o quê? Ah, um encoraja o outro, né, um encoraja o outro a lutar, mas, na verdade, um encorajou o outro a ir embora, né. Dos 32 mil, a palavra do Senhor diz que 22 mil simplesmente volta. Eu fico imaginando quais foram as desculpas deles. Olha, eu tenho coisa para fazer, eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho, né, eu tenho meus compromissos, eu tenho minhas tarefas. Olha, eu deixo isso para depois, depois eu faço. 22 mil foram embora, Gideão ficou com 10 mil. Se fosse eu, ou você, ou Gideão, o que nós pensaríamos? Nós tínhamos um grande exército de 32 mil homens, e agora nós temos um exército de 10 mil, não é? Já é preocupante Deus falar para ele assim, mas ainda é muito o povo. Vamos prová-los para ver quem vai ficar e quem não vai. Quando Deus manda separar, nas águas, não sabendo exatamente o local, mas por aqui, Deus manda prová-los, olha, vai lá e põe o povo para beber água. Desses 10 mil homens que sobraram, manda beber água. E daí nós vamos retirar quem são. Há dois grupos aqui. A palavra do Senhor diz, quem se dobrar, se prostrar, dobrar os seus joelhos e beber a água diretamente, separa de um lado. Mas aquele que trouxer a água à boca e lamber a água na mão, esse você deixa de outro lado. Ficou 9.700 de um lado, 300 do outro. Se eu e você fôssemos Gideão, qual que nós escolheríamos no exército? Obviamente, de 9.700 homens. Mas o que nosso Deus escolheu? Os 300. E aí imagina a preocupação de Gideão. Porém, nós temos uma lição aqui. Deus falou assim para Gideão, como nós lemos aqui, disse o Senhor a Gideão, é muito o povo que está contigo, porque quando vocês vencerem a batalha, vão dizer que foram vocês que ganharam a batalha. Mas quando Deus tira todas as possibilidades da nossa vida, e nós somos totalmente dependentes dEle, aí a glória é todinha do Senhor. Não é verdade? Então Deus prova Gideão, Deus prova aqueles homens, mas tem uma outra lição que nós aprendemos por detrás disso. Dos 9.700 que se dobraram, se ajoelharam e para beber a água, estes Deus não queria com ele. Por que Deus não queria com ele? Porque estes eram aqueles que estavam acostumados a se prostrar diante dos deuses. Estes eram aqueles que estavam acostumados a fazer adoração a outros deuses. Quando Gideão falou, vamos lá beber, talvez muitos dos que estavam ali, não simplesmente beberam, mas adoraram os seus deuses. Olha, talvez eles se prostraram, talvez tenham pronunciado nomes dos deuses que eles achavam que fossem livrá-los das mãos de Midianitas. E Deus, a palavra do Senhor diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Não é? Toda a honra e toda a glória é devida ao Senhor, e não ao homem. E aí Gideão, mais uma vez, é aprovado porque ele recebe um exército de 300 homens. Ele tinha 32 mil. Era um número bom, não é? Volumoso. Era um grande grupo. Falar, é tranquilo, vamos bater de frente com os Midianitas e vamos dar um jeito nessa situação. E Deus falou, não, vai ser assim. Porque a força não vem do homem, mas a força vem de Deus. Não é verdade? Então, nós estamos aqui hoje para duas coisas. Primeiro, a quem nós estamos nos prostrando? Será que é o Senhor dos exércitos? Será que é o Deus que é o único digno de toda honra e de todo louvor? Quando eu falo de nos prostrarmos, não é simplesmente a outros deuses. Mas nós nos prostramos muitas vezes diante das coisas da vida. Não é? Muitas pessoas adoram. Eu sei que nós amamos a nossa família. Não é verdade? Nós temos uma veneração pelos nossos... No meu caso, minha esposa, você, seu esposo, seus filhos, nossos filhos. Não é verdade? Pelos nossos familiares. Nós temos uma veneração, mas nós não podemos adorá-los. Tem muita gente que chama o filho, a filha de deusa. De Deus. Não, não é. Ele é apenas um patrimônio que Deus deu para você cuidar. Mas ele não é seu Deus, não é sua deusa. Não é verdade? O nosso Deus é um. É o Senhor dos exércitos. E tem uma oração que os judeus fazem muitas vezes por dia, né? Que é estar em Deuteronômio 6, 4. Que diz assim, Shemai Israel, Adonai Eloi, Adonai Herar. Ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, este povo que se prostrou e adorou, pronunciando nomes dos seus deuses para livrá-los, Deus não aceitou isso. Mas teve 300 homens. Tiveram 300 homens que falaram assim, não, nós vamos com Gideão, nós vamos com o Senhor que está com Gideão, porque nós temos a certeza que nós venceremos em nome do Senhor dos exércitos. Deus te trouxe aqui hoje. Deus te trouxe a Israel para dizer que Ele é o único Senhor da tua vida. Amém? Ele é o único que merece ser adorado, mas é o único que pode se salvar, é o único que pode se libertar, é o único que pode nos livrar da mão dos midianitas. Não é verdade? Então, que Deus possa hoje nos abençoar. E que se nós formos nos prostrar, que nós nos prostremos diante do Senhor dos exércitos. Amém? Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Não é? Eu sei que cada um de vocês aqui vieram, é uma conquista. É ou não é? É uma vitória nós estarmos aqui. É uma honra Deus nos permitir estarmos aqui ouvindo os ensinamentos, os locais, a geografia, a história, ouvindo cada coisa maravilhosa. Mas a honra e a glória pertencem a Deus. Porque se nós fôssemos olhar, irmãos, eu acho que nenhum de nós éramos merecedores. Não é verdade? Mas Deus nos escolheu, nos abençoou e que nós sejamos entre os trezentos que foram usados por Deus para salvar o povo de Israel das mãos dos midianitas. E eles não usaram força. Não é verdade? Eles não tiveram que puxar a sua espada porque o Senhor estava com eles. Talvez, talvez não, com certeza. Se os trinta e dois mil tivessem ido na base da faca, da espada, teriam perdido a batalha. Não é verdade? Mas acima de tudo isso, para fechar, nós vamos dizer, o que fez o povo de Israel vencer, não foi Gideão, mas foi a fé que o povo teve em Deus. Amém? A força não está no homem. A força está em Deus. Amém? Então, hoje, nós vamos orar neste momento aqui. Nós vamos pedir para o Senhor nos dar uma unção hoje, uma unção de poder, de ousadia, para nós não termos medo, para nós não sermos medrosos, tímidos, como foram os 20 mil primeiros homens, né? E não sermos também, que você, por baixo da cabeça, feche seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor, aos exércitos, vamos clamar a Ele, que nós possamos ser achados dignos. Que o Senhor, quando olhar para nós, nos veja adorando aos seus servos homens. Amém? Senhor Deus e Eterno Pai, ao Deus de Abraão, Deus de Isaac.